É um louco cachoeira Quem não sabe ou quem não lembra Se você matar na faca O cara não da respaldo Eliminou todo mundo e ganha Ele rouba o spawn do outro lado Se matar 10 seguidos Que os tricks Você pega o ref Aí você fica imortal pra bala Você pode passar Tirou os botes Não, eles completam Equilibro Até pouquinho bot Vamos lá Passou na faca Morreu na faca Não dá respaldo Rog, vem aqui Tem um negócio? Não Hahahaha 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 Ah não Foda com a granada Ah Meu Deus do céu Errou a granada Você se atendeu aqui Que pariu Acredito Você se matar pra não Passa a faca Ai Passa a faca Passa a faca Ah Ah Traca Viado Ah 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 Roja Seu Opa Eita Não vou ficar Tu Vai Merda Mano Ai Puxi Fica tranquilo cara Puxei a arma, ficou sem arma Ae, a3, 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 tem um ai, pode entrar, ta custando, ta custando, ta custando Aaaa, meu nome é frente Aaaa, meu caralho Eu ia da sacada Calma, calma Pegaram o Cesar em cima? Ah, não pegaram A merda Macei, não, Andriel Não, Andriel Ele ia me matar gente Eu deixei o cara direto pra você Aaaa, não vi o Thyssen Vem, vem, Thyssen Thyssen é um rato Tem um monte de pneu aqui A merda, raiz, velho Aguenta mais, Thyssen Porra, tava Lá na esquina Aaaa 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 Diminui a sensibilidade lá no... Aaaa 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 Da um todo mundo ficará fugido AH NÃO! AH VIO MANÉ! PUTA QUE PARIU HEI! COMO FAZ MERDA TODAS AS BAREAS POSSIVEIS PUTA QUE PARIU HEI! Impressionante! Não tem jeito não, cara! Esse é meu garoto! É inimigo! Meu Deus! Isso aqui fora! Esse é meu garoto! PUTA QUE PARIU! Ele é atirando já! SABE TUDO! Esmaí! Esmaí! Esses caras idiotas! Pra fora, pra fora! É... Não acredito! Muito criativo! Ai ai! Ah meu Deus! Ah! Tomei! Linda, linda, linda! Tá que pariu! Fui num outro e matou! Nossa, é sério! X1, X1, X1! Ai! Meu Deus! Caralho! Não briga de papéis! NÃO! NÃO! Briga de papéis! Meu Deus! Aê! André! Muito bom! Ele salvou o time! Pô, quer ficar mirando! É! Eu não creio nisso não! Nem eu! É do céu! É do céu e o mesmo! A agonia biado! A agonia biado! A agonia! A agonia! Switching sides! Tô no susto! Ui! Hardcore Kim Deathman! Take now prisoners comrade! da roloira! Olha lá! Derrubara aqui! Meu coração! A porra! Ah! Já escutei a play more aqui! Tô até medo de ficar perdonado, caralho, cê machuca e eu passo a passo, tío, beleza? . O foguinho lá Mentira AAAAAA PELAS COSTAS Puta que pariu Que pariu Só falta se teca essa merda Ai não foi Caralho mano Perto não Cheio de desce Beto Boa Valeu Tiso Vamo lá Carau que isso Trago o Alvaro Opa Ah morreu lá em cima Ai Aqui Beto Boa Ah Boa Ah meu deus A granada Ah Ai tomei 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 Caralho 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 Valeu 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 Tentou me salvar ai Tentou Tentou pegar a minha kill ai deixou o inimigo dele pra trás Ai o cara ficou atento até ele Ah não gente mata ele meu deus Ah não gente mata ele meu deus Não Booo Tentou Cuidei 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 Valeu valeu obrigado Obrigado Roger barulho é? É, eu tô sem um perc Ah, ainda 27? Tem uma direita NÃO NÃO Eu já tinha jogado e estuda nele mano Beleza Eu queria pegar ele ai Ai, ai na janelinha O César lá na janelinha, cuidado ai Ai, nossa Pera ai, Felipe Ai, beleza Cuidado XZ, esquerda, esquerda Morreu Cerca os nossos feridos Ah, brincadeira Ah, brincadeira Dá tempo, Roger agora Direito ao ar Vai que é suar, vai que é suar Vai no ar, vai no ar Deixa o tempo acabar, ele vai morrer Beleza Vem de trás Vem de trás sim? Ah, na área de olho Dos três, dos outros lados Boa time, muito bom Tá com 160 já quase 150 Tem mais dois malos Tem mais dois malos Ou se fosse, senão vai ficar de força Tá dando impure cliente detectado Se você não é curto Toda pirada de mapa acontece Até do daemon Ai meu deus Traz ai meu deus Nossa Ah cagada Puta que pariu Não Não Beleza Se quiser cuidar ele mano Mal Arv não protege ele assim Arv Você vai na frente dele, você vai cair ele Vai matar ele e tu vai matar um cara De nada porra nenhuma Não 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 Meu deus Caralho Ai vai matar Agora sim não vai matar o cara Caralho Estão executando os cara no chão gente Mata Passa a faca Caralho Alguém comigo aqui não? Eu não sei, tá Tira bote burro Olha mano Ai Roger Mentira Roger Eu já tinha te matado Véi Ah Filho da mãe Beijo nas crianças Ah deus Caralho Olha Veio isso Passa 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 Boa chamada É essa roja Que isso cara O tempo inteiro você me deu uma facada Tô de leite até agora Vai lá Vai lá Passa 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 Vai Vai no amor Vai no amor Vai no amor Vai no amor closer mesure Caralho Air Rota Pega Ну Você ele foi E agora Não tem Caralho Caralho tá aí tu esquerda de cima de você também peguei o de cima um ai meu vergonha chua daqui não ae deixa eu dizer que eu entendi vai lá que que aconteceu ai ba um ba eu joguei a granada eu caí de leste e grana e que você estava em baixo não é A gente tem que ficar no outro trevo, levanta a mãozinha do neko. Não, meu Deus! Ele tava com um stun! Ele tava com um stun, gente! Ai, não é quem batou ainda! Puta que pariu! É muito azar, cara! Puta que pariu! Não acreditou, excelente Clevo. Isso foi para equilibrar o jogo. Linda. Clevo foi realizado. Mas ainda não foi. Tinha quatro contra... Quatro filhos ainda. Hardcore Team Deadpool. Poder matar o cara na parte. E um tirando as kills do Raim. Não, o problema é tirar as kills não. O problema é matar o cara é de leste. Dá uma facada. Ele simplesmente... Ah, salvei o Sansão! Salvei isso. Fica aí, Fica aí Sansão. Salvei da hora. Caralho. Nossa, nem vi. Beleza. Da onde viram esse tiro, gente? Ah, lá no canto Red Flash. Lá no cantinho. Não. Em cima. Em cima, Arv. Direita. Ah, mas tá pelas costas. No meio da gente. Que coisa horrível. Será que é tudo no meio da praça. Ele passou tudo não pelas costas. Ele tá no nosso fogo. Não tô aqui. Tá apanhado. Chão. Tá no chão. Tá na hora fazendo manhada. Puta. Pra que pegar Clay? Pra que isso, Arv? Ah, ele tava peguei ali. É, o Arv quer batalha. Ah, ele copre com Clay. Tudo assim. 10 mortes e... Ele copia com Clay. Mas, já acertei uma Clay no helicóp... Ele tá inserido até as mortes sucas e não foi nada Ah, filha da manga Meu irmão, eu não acredito Vou rir pro bot de last É, o bot finaliza Calma, 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 calma Teezy, deixa de last lá cara, vamo brigam batar Fica nada Deu nesse carro Calma Corredor ali na esquerda, ô Chamatos De esquerda tem um cara ali caído Aí, aí ele direito agora Esse corredor aí em frente Ah, morreu Tinha outro vindo Ah, deu pra lá direita Ah, não consigo, não consigo Que porra isso, cara Cara, o corredor não funciona porque é zero, cara Nossa, velho Ficou com medo de matar? Não se mata, Sansão Se matar, você perde Não, eu quero virar aqui que ele vai vir aqui, mano É, mas tu vai explodir, vai se explodir junto E vai... Não vai ficar fora, vai perder, melhor você pegar lá Ah, velho, você errou, tá dando a cabo, velho David, atirei nas pernas, David Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai de lado Vai de lado Vai lá, vai lá É E sim, Clev, aquela granada me ajudou É? É, aquela granada que você atirou sem querer me ajudou Eu ia morrer pra Harnah, por conta E aí mesmo, David, aí, aí, aí Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Tá só um tiro Ah, caramba, tá com um tiro só, seu chão Pois é Andem juntos, já vai acabar o tempo Vai, vai, direita aqui, David, atrás aqui, ó De frente, de leste aqui, ó Conta Deu um de leste lá em cima Onde de leste tá em cima? Lá em cima É, Hardly, vem pegar ele É, Hardly, vem pegar ele Não, Flav Não, Flav E aí, eu tô ali E aí, eu tô com arma, é isso mesmo? Não, não, é, não dá pra atirar É, só pra... Mas não vale nada, a arma não faz, agora não faz nada Não, é, não machuca Vai atirar só Ah, hein? Só fome é difícil Vira, David Calma, calma, David Ai, 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 ai Nossa Ai, ai Ai, ai Foi equilibrado, hein Acho que a gente ganhou, hein Foi bom, hein Perdeu, perdeu Acho que a gente ganhou, hein Perdeu 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 Parando Perdeu Perdeu Peredura Perdeu Agora ganhou o valor. Apsgordo é legal também. Apsgordo é legal. Apsgordo é massa. É legal, mas é muito roubado pros bots, meu. Tá no meio do macho. Caiu aqui a Atena. Beleza, bora Atena. Pode ser.